Ah, aí, sapequinha. Você está no melhor vale da cidade. A partir de agora... Oh, DJ, que elas gostam! Tocando pra você... Picar com o joelho inchado. Aí, mané! Os diferentes não podem ficar perto dos iguais. Simplesmente porque ele é diferente. Você é um monstro! Vem poder aqui no chique. Vem poder aqui no chique. Pai, pai, pai do chique. If you wanna believe that anything is about me. Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Vem poder aqui no chique. You know how. Don't start caring about me now. Vem poder aqui no chique. If you wanna believe that anything is about me. Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Vem poder aqui no chique. You know how. Don't start caring about me now. Vem poder aqui no chique. Tá no vale do chique. Não tem hora pra acabar. Vem, preste atenção. Que eu vou te falar. A partir desse momento, tu já era a caçura. Então vai pra você maca aí. Meu pão, você não sai. Pô lá, não vai novinha. Puxa, prende, prende, vai. Então vai pra você maca aí. Meu pão, você não sai. Pô lá, não vai novinha. Puxa, prende, prende, vai. Que novinha é essa que puderam dar mortal. Que novinha é essa que puderam dar mortal. Puxa, prende, prende, vai. Puxa, prende, prende, vai. Puxa, prende, vai. Cheguei, seu monstro. Puxa, prende, vai. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau